Olá pessoal, obrigado pela participação de vocês nessa palestra no CUNA Cloud. Gostaria de iniciar parabenizando o Sandro Rodrigues pela realização desse evento, propiciando que pessoas distantes, pessoas com problema de deslocamento e de horário possam participar e adquirir mais conhecimento com todos os palestrantes que estão compartilhando esse conhecimento com vocês. É uma grande honra estar aqui com vocês, gostaria de me apresentar. Eu sou o Rodney Repulo, sou CEO da Magic Software Brasil. Falaremos um pouquinho da Magic e das nossas ofertas ao final da apresentação para que vocês possam conhecer um pouquinho da empresa. Comecei a minha carreira profissional na área de engenharia elétrica. Minha formação universitária foi no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, USP. Depois fiz pós-graduação em engenharia elétrica e sempre atuei no início da carreira como na área de engenharia elétrica. Mas sempre trabalhando com informática, sempre tendo o suporte do desenvolvimento dos sistemas à engenharia. Até que em um determinado momento decidi empreender. Isso já se passaram em 22 anos. Estão contando esses 22 anos de como empreendedor, mais uns 10 anos como desenvolvedor dentro de algumas empresas. Já se passaram um pouco mais de 30 anos no ramo do desenvolvimento de software. E é um grande prazer estar compartilhando com vocês um pouquinho desse conhecimento com vocês. Bom, o nosso tema, o tema que eu escolhi para estar apresentando a vocês é como superar os desafios do desenvolvimento de aplicações multicanais de negócios em Cloud Computing. Vamos ao tema, vamos começar. Espero que seja proveitoso, espero que seja produtivo para vocês. Bem, começamos então buscando uma definição do que é Cloud Computing. Ou seja, Cloud Computing são serviços de software prestados através da internet. Ou seja, tudo aquilo que você consome através da internet na modalidade de serviços que estão sendo prestados através desse canal da internet, consideramos que é uma computação em nuvem. Como característica, temos aí um baixo TCO, que é uma sigla de Total Cost Ownership, que é custo de propriedade. Um baixo custo de propriedade significa que nós temos uma instalação, quase inexistente ou muito simplificado do lado do cliente. Ou seja, não existe um alto custo para restabelecer um ponto de acesso a essa aplicação. Também como característica, temos a mobilidade, a agilidade, uma maior interação com esses serviços. Isso é basicamente o que caracteriza o Cloud Computing. Bem, definindo então o que é Cloud Computing, vamos entender um pouquinho essa revolução, esse movimento que nos trouxe o Cloud Computing com a força que vemos atualmente. Isso se deve à evolução de como temos acessado as aplicações de negócio ao longo dos anos. Começamos com o mainframe, onde o acesso era através de terminais, nós chamamos de terminais burros, porque eles não tinham processamento local, não tinham uma inteligência local para processar lógicas. Então o terminal apenas fazia um acesso à aplicação que estava rodando toda centralizada. Evoluímos para o modelo de cliente servidor, onde passamos a ter um poder de processamento local através dos microcomputadores, principalmente, os computadores desktops, como nós chamamos hoje, que invadiram as mesas dos escritórios e por ter um poder de processamento local, por ter um microprocessador, compartilhamos aí muitas vezes as lógicas para ser parte rodada no cliente, parte rodada no servidor e muitas vezes nenhuma divisão, ou seja, a lógica toda sendo processada do lado do cliente, tornando os clientes pesados, que veio aí esse conceito de Fat Client. Com a chegada da internet, nós voltamos a um modelo centralizado, onde passamos a processar de forma centralizada as lógicas e armazenar os dados em um servidor, acessando através de browsers as aplicações. Mas houve também, com isso, a necessidade de tornar a experiência do usuário melhor, tornar o uso dessas aplicações melhorada, de forma mais eficiente, e aí veio o conceito de clientes ricos. Esses clientes ricos, eles são uma espécie de um cliente sarado, nem gordo, nem magro, onde dividimos de uma forma inteligente esse processamento. Parte é rodado no cliente, parte no servidor, muitas vezes ainda utilizando o browser, mas também já utilizando aplicações nativas, muitas vezes. E aí dentro desse conceito já aparecem os dispositivos móveis com os apps locais, com os apps nativos, muitas vezes executando parte de lógicas localmente. até o conceito de aplicações offline. Ou seja, hoje nós temos clientes ricos, clientes nativos, executando de forma desconectada de um servidor lógicas locais e sincronizando os dados quando essa conexão se restabelece. Entramos então na questão da revolução mobile. Ou seja, entendemos que toda essa revolução dessa onda de dispositivos móveis, dos tablets, dos celulares, enfim, tudo isso está inserido no conceito de cloud computing. Ou seja, são dispositivos que nos permitem acessar aplicações que estão na nuvem, tanto de negócio como não, mas principalmente na parte de negócio, que é o nosso foco aqui dessa apresentação. Desde 1992, com o surgimento do primeiro dispositivo móvel, considerado como sendo um dos pioneiros, o Newton da Apple, houve uma grande evolução dos dispositivos móveis e nós fomos ao longo dos anos vendo vários modelos, várias tentativas, alguns se estabeleceram melhor, outros nem tanto, mas assim, nós vimos aí uma grande evolução do uso desses dispositivos móveis, das telas touch, do uso de canetas, para a entrada de dados, enfim, houve aí uma série de evoluções. Mas a grande revolução, o grande boom aí do uso dos dispositivos móveis, como nós conhecemos hoje, como smartphones, veio com o lançamento do primeiro iPhone. E o foco, o centro dessa revolução, ela se dá na questão da experiência do usuário, ou seja, essa foi a grande mudança de foco, a grande mudança, o direcionador do design dos dispositivos passou a ser a experiência do usuário, um conceito que se fortaleceu e se tornou central a partir dessa revolução. E isso trouxe, obviamente, para os desenvolvedores uma preocupação maior com essa experiência, um desafio maior de poder levar uma boa experiência para os usuários no uso dos aplicativos que estão embarcados aí, estão sendo utilizados através desses dispositivos. Essa maior experiência, ela popularizou de uma forma muito rápida e massificante aí todos os usuários que passaram a ser usuários de redes sociais, enfim, Twitter, Facebook, todas as redes sociais passaram a ser muito conhecidas, de todos, a experiência que esses aplicativos passaram para os usuários começou a criar uma forma desses usuários estarem acostumados a usar as aplicações, e esses mesmos usuários agora exigem que as aplicações das suas empresas, as aplicações de negócios mantenham essa mesma experiência. Além do que, também trouxe para as empresas pessoas que estão trazendo os seus dispositivos e querem utilizar esses dispositivos no trabalho, que é o fenômeno que nós conhecemos como bring your own device. Esse fenômeno vem aí também de uma sigla muito conhecida que é bring your own bottle, que alguns bares permitem que você leve a sua garrafa de vinho, a sua garrafa de uísque para tomar no bar, e como uma forma de pegar carona nessa sigla, se criou aí o bring your own device, que nada mais é desse fenômeno que as pessoas estão trazendo os seus dispositivos e querem utilizar os aplicativos da empresa nos dispositivos dela. Isso cria aí uma série de desafios e de preocupações para as áreas de TI, porque as áreas de TI antes estavam acostumadas a definir as tecnologias que eram utilizadas na empresa. E hoje essa definição passa a ser do próprio usuário. Então isso criou uma série de novos desafios que a gente vai tentar falar um pouquinho aqui também. Então, com essas revoluções acontecendo e com a exigência de ter lógicas e dados sendo executados pelos mais diversos dispositivos, em desktop, em tablets, em smartphones, muitas vezes também através de serviços que estão sendo disponibilizados para integrações com outros sistemas, surge o conceito de soluções multicanais, que é o desejo e é o cenário ideal para aplicações de negócio, porque a partir do momento que você tem uma solução multicanal, você tem as suas lógicas sendo desenvolvidas uma única vez e sendo reaproveitadas por diversos canais. Isso traz uma série de consistências e de benefícios, porque você não tem duplicações de lógicas que podem, por exemplo, estabelecer que uma compra feita por um smartphone vai ter um comportamento, uma regra diferente de uma compra feita pela internet, por um desktop. Então você garante que a mesma lógica, a mesma regra esteja sendo executada pelos diversos canais. Então, não só traz uma economia de recursos, porque você passa a desenvolver uma única lógica para vários canais, como traz também uma qualidade maior no serviço que você está prestando para os usuários, porque você não tem essas diferenças de regras que uma duplicação de sistema traz com consequência ao fato de você ter regras de negócios duplicadas em vários sistemas, em várias tecnologias. Então nós temos os clientes que nós chamamos de clientes ricos, que são clientes que têm capacidade de processamento local e através da internet nós acessamos servidores de lógicas e de dados que vão processar de forma centralizada essas lógicas nas nossas empresas. Então essa é a arquitetura multicanal que nós entendemos como sendo a ideal para um cenário de negócios. Então, feita essas definições iniciais, feita essa contextualização, vamos aos desafios, vamos aos pontos que nós elencamos como sendo os principais desafios a serem superados e como superar esses desafios no desenvolvimento de soluções no mundo de negócios nesse ambiente Cloud Compute. O primeiro ponto que nós entendemos é um foco em processos de negócios. Essa tem que ser uma preocupação constante da área de TI, que é conhecer muito bem os processos de negócios da empresa, ter uma visão de processos, temperar ao máximo todas as atividades de TI com uma visão de negócios. Isso vai trazer para que que essas soluções multicanais elas executem processos de forma otimizada. Ou seja, nós não podemos orientar o nosso desenvolvimento a telas baseadas em operações desconectadas. Ou seja, não podemos estar pensando que uma pessoa que está na rua vai estar navegando num menu para achar uma operação que ela tem que executar. Não, nós temos que tentar ao máximo definir pontos de contato que essas pessoas vão estar interagindo com os processos da empresa, tornando essas interfaces o mais rápido possível, o mais ágil possível dentro dos processos para efetivamente dar uma experiência boa para o usuário no contato com essa aplicação. Então, o foco em processos é que vai trazer essa visão adequada aí ao desenho das soluções. E falando em mobilidade mais especificamente, nós entendemos que a gestão de processo ela é base total para que você defina o que mobilizar, o que tornar móvel, quais os processos, que passos você deve mobilizar para colocar aí nos smartphones, nos tablets das pessoas que estão em movimento. Então, quais os processos corporativos devem ser móveis? Essa visão de processos, uma visão de processos da sua empresa, que uma empresa nada mais é do que um conjunto de processos, você vai identificar quais são os processos principais da empresa, quais aqueles que vão trazer maior benefício para a empresa se eles forem mais eficientes e você vai mobilizar as etapas que as aplicações, que as soluções tenham que vai trazer uma maior eficiência a esses processos que são principais da empresa. Segunda recomendação é a priorização da conectividade com a retaguarda. Todo o processo de desenvolvimento de Cloud Computing, quando, obviamente, eu estou tratando muito mais desses processos complementares, porque uma vez que você desenvolve toda a sua solução na nuvem, obviamente, aí você está com toda ela na nuvem e você não tem muita... Alguns dessas questões que nós estamos comentando. Mas a partir do momento que nós estamos falando mais de dispositivos móveis, que é um ator muito mais importante nesse momento que nós estamos vivendo, muitas vezes, você acaba priorizando o desenvolvimento do aplicativo apenas e se esquecendo que você tem toda uma retaguarda para integrar. Então, nós temos que sempre pensar que uma aplicação ela nada mais é do que uma aplicação móvel ou num desktop móvel via nuvem, ela nada mais é do que uma extensão de uma lógica de dados e dados que estão num servidor. Então, eu não posso enxergar isso de uma forma totalmente desconectada. Então, a minha prioridade não pode ser exclusivamente, ou seja, eu não posso me dedicar exclusivamente ao aplicativo que vai no smartphone ou a interface, o front-end da aplicação que eu vou desenvolver. Eu tenho que me preocupar e muito com o que eu tenho no background e como que essa integração vai ocorrer. a gente gosta de dizer que você precisa ter uma visão holística, você precisa ter uma visão completa e abrangente disso. Você não pode pensar que você tem um trabalho simples para ser feito. Não. Existe uma conexão crítica com os sistemas corporativos. A questão da integração é mais do que 50% do seu projeto. Existem algumas estatísticas que falam de 70% ou 80% do seu projeto ou se dá na questão da integração e não no aplicativo. Ou seja, o aplicativo é a parte mais simples de se fazer, a parte mais rápida e menos complexa de todo o desenvolvimento de uma mobilidade. A parte de integração de segurança dos dados, como que você vai fazer esse acesso aos dados corporativos, é aí que tem a maior complexidade de um projeto Cloud Computing e de mobilidade. Terceiro ponto a considerar, terceira preocupação e desafio que nós precisamos ter é identificar quais os sistemas operacionais que eu quero suportar e quais as funcionalidades nativas que eu quero suportar, principalmente quando a gente trata de dispositivos móveis, essa parte de funcionalidades nativas é bastante relevante. O mundo de desenvolvimento de aplicações desktop, basicamente ele ainda é um mundo predominantemente Windows, apesar que existe um movimento muito forte tanto da Apple com o Mac ganhando espaço no mundo corporativo quanto com o Chrome OS também chegando mostrando a sua cara e trazendo uma certa preocupação para a Microsoft para o domínio da Microsoft nesse mundo, mas obviamente hoje o mundo ele é basicamente dominado pelo Windows no mundo corporativo. Já nos dispositivos móveis há uma fragmentação maior, nós começamos no mundo corporativo com um domínio muito grande da BlackBerry que perdeu muito espaço nos últimos anos e hoje existe uma polaridade maior entre iOS e Android. Mas o fato é é um mundo dinâmico, é um mundo que amanhã pode aparecer um terceiro, quarto sistema operacional mais forte, mais relevante e é importante que a sua aplicação ela tenha como preocupação que você preveja essa mudança. Então a gente gosta muito de dizer que a sua aplicação tem que estar preparada para o futuro, tem que ser a prova de futuro. Você não pode na medida que o futuro aparece, que o futuro acontece, você precisa jogar todo o seu desenvolvimento fora e reescrever em uma outra tecnologia. Ou seja, no mundo de negócio nós precisamos tomar muito cuidado em estar suportado por tecnologias que vão nos propiciar a estar no futuro em todas as plataformas, numa plataforma nova que vier. Então, não podemos subestimar o efeito do bringer on device porque você pode falar assim, não, vou apenas definir esse e esse sistema operacional vou fazer só para Android. Não podemos descartar a possibilidade de ter uma pessoa com um iOS e querer executar a sua aplicação também. Então, não devemos subestimar o poder do bringer on device. E temos que planejar se vamos considerar funcionalidades nativas, leitura de código de barras, leitura de cartões, GPS, mapas, enfim, todas as funcionalidades que os dispositivos móveis hoje nos oferecem, nós precisamos planejar para saber o que a nossa aplicação irá suportar e o que nós devemos considerar em cada uma das situações de desenvolvimento. Então, esse é um outro ponto que nós devemos nos preparar e planejar muito bem o trabalho com esses índices. O próximo item é a escolha da arquitetura da nossa solução. se ela é nativa, se ela vai ser web, se ela vai ser híbrida, principalmente nos dispositivos móveis, o conceito de híbrido é muito forte e o que vai funcionar em cada caso. Vamos dar uma olhada geral e avaliar os prós e os contras de cada uma das arquiteturas. O desenvolvimento puramente nativo. Se eu desenvolver nativamente, em linguagens nativas, em cada plataforma, para o meu desktop, para o Windows, para o meu iOS, para o meu Android, para o meu Blackberry, se eu ainda considerar esse sistema, para os tablets, para os smartphones, ou seja, eu vou ter uma preocupação bastante pulverizada e vou ter um trabalho que vai se repetir em cada uma dessas plataformas. eu vou ter um desenvolvimento específico para cada uma dessas plataformas, o que vai deixar o meu trabalho um pouco complexo demais para eu poder estar abordando, abraçando todos os sistemas operacionais. Considerando também a questão do futuro, chegando uma nova plataforma, eu vou precisar desenvolver para aquela nova plataforma também o mesmo aplicativo. E eu tenho também o lado do servidor, ou seja, toda a minha lógica que vai prover lógicas de negócios e serviços para os clientes, os clients das minhas aplicações na nuvem, eu vou precisar desenvolver em outra tecnologia. Então é mais uma tecnologia que eu preciso considerar. E a questão da integração também, ou seja, é um terceiro passo, é a integração com as minhas aplicações corporativas, onde estão os dados do meu sistema de gestão, do meu CRM, enfim, todas as integrações que eu preciso realizar, eu também tenho que considerar. Então essas são as três etapas e obviamente a etapa de teste, execução e manutenção, ela é comum a todas as arquiteturas. Desenvolvimento web. Desenvolvimento web. Se o meu desenvolvimento for web, o HTML5 vem ganhando uma atenção, vem ganhando uma musculatura muito boa nesse mercado, ele vem atendendo de certa forma a essa demanda de não ter que ter um desenvolvimento para cada plataforma. Então ele resolve de certa forma esse problema, mas traz outros. um dos problemas que ele traz é que ele não traz a mesma performance e a mesma experiência de usuário que uma aplicação nativa tem. Então ele resolve um problema e cria outro, ou seja, ele não traz uma solução para as duas situações. Além disso, nós ainda temos que ter a preocupação com o desenvolvimento da lógica do lado do servidor, ou seja, o HTML5 ele só resolve o meu lado da minha interface. Obviamente eu vou ter um desenho diferente de um tablet, de um smartphone, de um desktop, ou seja, o desenho ele realmente é diferente, eu tenho que considerar o cenário e a experiência, o contexto da utilização de cada um dos dispositivos, mas a minha tecnologia HTML5 ela vai servir para todos os dispositivos. E aí eu tenho o lado do servidor e a integração que também se mantém da mesma forma que o cenário anterior e a parte de teste, execução e manutenção idem. Terceira e última arquitetura é a utilização de uma plataforma de desenvolvimento de aplicações multicanais. É aí que nós entendemos que tem uma solução mais adequada e ideal para o mundo de negócios. Através dessas plataformas você desenvolve uma única vez, você tem aplicações nativas, algumas plataformas até geram HTML5 também para essas plataformas, mas o desenvolvimento ele é único, mas existem plataformas que desenvolvem nativos como a da Magic Software que eu vou comentar com vocês mais no final e o fato dela de a partir de um único desenvolvimento ela possibilitar a execução nos mais diversos sistemas operacionais isso traz um poder muito grande de reutilização de agilidade de economia de recursos enfim além de que ela algumas dessas plataformas como é o caso da nossa ela possibilita que você desenvolva isso num único passo você não precisa pensar no desenvolvimento apenas do app separado do lado do servidor e ter dois projetos que se comunicam não você desenvolve isso como um único passo e em tempo de execução vai ocorrer esse particionamento entre a lógica do client e a lógica do server permitindo inclusive execuções desconectadas desconexões offline obviamente a minha lógica ela vai ter que ser baixada em um momento que eu estiver conectado mas a partir do momento que a minha lógica estiver no meu dispositivo eu vou poder executá-la de forma desconectada de forma offline e essas plataformas elas permitem já você tratar a questão da integração também nesse único passo então você ganha uma agilidade muito grande no desenvolvimento da sua solução porque num único passo você resolve os três pontos o client o server e a integração com as suas aplicações corporativas então essa arquitetura de plataforma de desenvolvimento multicanais é uma plataforma que nós entendemos que tem um desenho mais adequado aos desafios que o desenvolvimento de aplicações para negócio tem pela frente bem então agora partimos para a escolha da abordagem das ferramentas de desenvolvimento que vão combinar com os nossos objetivos ou seja uma vez eu defini todas as definições que nós fizemos anteriormente que nós indicamos anteriormente isso vai dar um norte de qual ferramenta mais adequada para eu utilizar para o meu desenvolvimento e aí existe um grande cuidado que no mundo corporativo principalmente a gente precisa ter uma alta atenção que é não cair num ambiente tecnológico muito complexo o nosso o ambiente ele está cheio de armadilhas ele está cheio de complexidades e se nós olharmos as coisas sempre de um ponto de vista estritamente técnico puramente técnico sem olhar aspectos mais estratégicos ou seja ter definições de nível mais estratégicos de qual a direção tomar nós podemos nos envolver aí com uma série de complexidades que vão levar os nossos projetos a atrasos a altos custos a dificuldade na manutenção a dificuldade de obter mão de obra que que vai dar manutenção a todas as tecnologias que envolvem o nosso projeto enfim há cenários que quem está no mercado hoje principalmente quem está no mercado há um pouco mais de tempo conhece muito bem que nós estamos sujeitos a esse tipo de situação quando nós não definimos estrategicamente as tecnologias que nós vamos utilizar nos nossos projetos o que que nós entendemos que é essencial para o mundo corporativo em termos de plataformas de desenvolvimento um suporte a uma programação ágil ou seja nós precisamos ter produtividade nós precisamos ter agilidade tanto no desenvolvimento quanto na manutenção dos sistemas a utilização de frameworks que possam acelerar o nosso desenvolvimento ou seja a utilização de componentes prontos elas vão dar um acelerador e uma vantagem muito grande no desenvolvimento das nossas soluções o nível de segurança embutido ou seja é importante que a aplicação traga nativamente soluções de segurança que nos dê uma certa tranquilidade como que nós vamos lidar com essa questão para que eu não precise ficar desenvolvendo funcionalidades para questões de segurança uma capacidade multicanal pelo que nós mostramos anteriormente é um componente essencial para o mundo corporativo ou seja você ter a capacidade de desenvolver em multicanal para multicanal ou seja aquilo poder ser executado num desktop num tablet num smartphone você poder expor serviços na internet para integrações na nuvem com outros sistemas e a questão de ser a prova de futuro esse é um ponto essencial para o mundo corporativo também porque nós precisamos pensar não só no dia de hoje mas o qual vai ser a nossa realidade amanhã caso uma nova tecnologia apareça então é muito importante nós estarmos seguros e confortáveis com a tecnologia que nós estamos utilizando para saber se nós vamos ter uma solução adequada para uma nova tecnologia caso ela apareça amanhã um ponto estratégico também um ponto muito importante aí já entrando no quesito do desenvolvimento da solução de negócio em si é o quão crítico é a interface com o usuário a solução que nós vamos fornecer para os usuários muitas soluções elas são desenvolvidas e acabam não sendo utilizadas ou acabam sendo subutilizadas por quê? porque aquela interface ela não não entra no dia a dia da pessoa de uma forma que vai efetivamente ajudá-la então ela principalmente quando falamos dos dispositivos móveis a pessoa prefere voltar para o escritório usar a aplicação desktop porque ela está mais acostumada e é mais simples para usar do que aquela aplicação que foi desenvolvida de forma muito complexa e que não dá agilidade para ela usar no dia a dia então a escolha da interface é muito importante que ela tenha um envolvimento de todos os níveis que vão utilizar todos os níveis da empresa participem da decisão e da definição dessas interfaces para que ela seja realmente uma coisa de consciência e o projeto seja de todos assim as pessoas vão ter muito menos resistência a utilização dessas soluções se elas estiverem participando da definição das interfaces e o ponto central como nós colocamos lá que foi o ponto central da revolução mobile é a preocupação com a experiência do usuário ou seja nós temos que colocar a experiência do usuário no ponto central do nosso desenvolvimento para que realmente aquilo atraia o interesse do usuário em utilizar facilite o trabalho dele facilite a navegação na solução ou seja aquilo realmente seja uma interface confortável agradável de manipular para que ele tenha realmente uma uma boa experiência o desenho ele precisa ser contextualizado então apesar da tecnologia que você utilizar ela permitir que uma mesma solução seja executada num desktop num tablet num smartphone obviamente a interface que você vai utilizar em cada um desses dispositivos não vai ser a mesma porque se você fizer ela nivelado pelo tamanho do desktop quando você for utilizar num smartphone vai ter um monte de objeto numa telinha pequena se você fizer baseado num smartphone quando você for pro desktop vai ter uma tela muito grande com os objetos muito espaçados e vai ficar muito estranho de utilizar então obviamente você precisa segmentar essas interfaces contextualizar essas interfaces porque cada cada dispositivo cada tamanho de dispositivo seja o smartphone seja o tablet ou seja o desktop ele está num contexto diferente um está numa mesa o outro tablet obviamente você numa fila de banco você não vai puxar um tablet e começar a usar numa fila de um caixa de supermercado você pega puxa o seu smartphone pra você pra você fazer alguma interação assim o momento em que você vai estar utilizando aqueles dispositivos são diferentes o tempo de interação são diferentes o tempo de frustração de uma resposta é também diferente você tem muito mais tolerância a resposta quando você está num desktop do que quando você está com um smartphone então tudo isso precisa ser considerado pra você fazer um desenho específico de cada de cada dispositivo estratégia de uso em modo offline isso precisa estar contido na sua estratégia ou seja hoje nós temos como realidade muitos pontos onde a conectividade não chega mesmo que você esteja em um ambiente onde tenha wi-fi muitas vezes esse sinal de wi-fi ele é instável o fato de você estar interagindo com uma aplicação que tenha dados online você está sujeito ao tráfego dessa informação então isso traz uma experiência ruim um tempo de resposta que depende da internet e aí você levar para o usuário um tempo ruim vai fazer com que ele tenha mais resistência na utilização da aplicação então recomendamos fortemente sempre que for possível que o desenho da aplicação considere uma utilização offline e assim que você tiver uma conexão ou até em background onde você faça o sincronismo dos dados com o servidor mas nunca ou seja você evite que o usuário precise ficar esperando a resposta de uma transação em tempo real se não houver necessidade obviamente tendo necessidade o negócio impondo isso temos que considerar também mas se nós evitarmos na grande maioria das transações essa necessidade do online você vai trazer uma experiência muito mais adequada para o usuário o próximo ponto é o estabelecimento de níveis e políticas de segurança necessários ou seja a questão da segurança obviamente ela é muito importante para que os nossos dados não estejam expostos e possam ser roubados enfim acessados por pessoas indevidas e as transações também não sejam de certa forma utilizadas indevidamente então preocupações como login o armazenamento dessas credenciais em modo offline porque nós precisamos entender que um dispositivo móvel ele vai ter uma utilização offline então essa autenticação ela não vai ocorrer em tempo real com o servidor qual vai ser a estratégia que nós vamos usar nesse sentido o usuário de um smartphone obviamente ele não vai a todo momento que for entrar na aplicação colocar a sua senha porque se ele tiver que colocar a sua senha a todo momento ele vai obviamente reclamar enfim aí também depende da transação e do nível de segurança e de criticidade que aquela informação tem então todos esses aspectos precisam ser considerados e planejados no desenho de uma solução mobile ou cloud computing que vai ser utilizada nesse desenvolvimento o acesso que você vai ter a essas informações via web enfim a exposição que esses dados vão ter para a internet precisam ser cuidados principalmente no nível da infraestrutura da sua da sua aplicação criptografia de dados que seja é importante que essa que essa o tráfego de dados que ocorra entre o servidor e o client seja sempre criptografado e soluções de MDM que são soluções aí mobile device management que nos auxiliam na localização dos dispositivos na definição de políticas de segurança de políticas de acesso que aplicativo vai poder ser instalado que aplicativo vai poder ser utilizado em que horário e até em que locais ou seja eu tenho uma em soluções de MDM uma possibilidade bem abrangente de definir como como que eu quero que essas soluções sejam executadas né então é muito interessante também no ponto de vista de segurança de gerenciamento considerar soluções de MDM dentro da minha estratégia de uso cloud computing e mobile o próximo passo na estratégia de definição da nossa do nosso desenvolvimento será definir como implantar monitorar e como garantir o nível de serviço aos aplicativos um SLA aí nesses aplicativos então de novo trazendo aí um gancho do item anterior que foi o MDM as ferramentas de MDM elas tem a capacidade de monitoramento em tempo real de todos os meus dispositivos seja um desktop seja um mobile um gerenciamento segurança e também através dessa ferramenta eu tenho capacidade de prestar suporte hoje eu tenho nas ferramentas de MDM como fazer um acesso remoto a um smartphone para dar suporte para alguma para alguma alguma pessoa ou até para executar algo algo remotamente é né dando aí um uma manutenção um suporte remoto aos dispositivos então obviamente para quem tem uma quantidade grande de dispositivos acessando as suas aplicações uma ferramenta de MDM é algo mais do que fundamental ok então passamos por todos os itens chegamos no último no último item que é finalizar nossa estratégia né e e avaliar um pouco quais os caminhos a adotar né então desde a compra de soluções eu acho que obviamente a compra de soluções prontas e especializadas hoje é faz parte das boas práticas de mercado e das práticas recomendadas né a todos hoje existem soluções na nuvem por exemplo de CRM que que trazem funcionalidades fantásticas para as equipes de vendas então não podemos deixar de considerar sempre que adquirimos uma solução na nuvem a questão da integração a questão a questão da integração ela está sempre colada com qualquer solução Cloud Computing porque dificilmente você vai ter uma solução que que não necessite trocar informações e trocar dados com outras soluções da sua empresa né então a questão da integração ela é fundamental sempre que eu penso em comprar uma solução pronta e aí a questão do desenvolvimento eu necessito definir se eu vou ter uma equipe interna de desenvolvimento se eu vou contar com uma equipe externa se esse meu desenvolvimento vai ser parcial se vai ser completo né se eu vou internalizar apenas as minhas customizações os meus diferenciais vou adquirir apenas pacotes prontos de fora então todo o desenho dessa estratégia é muito importante ele está ele está definindo de forma antecipada né e obviamente um apoio de uma consultoria especializada é fundamental para que você tenha a contribuição da visão de especialistas de pessoas que estão no mercado olhando para as mais diversas tecnologias existentes no mercado hoje como que você deve para que lado você deve ir como você deve ir e que cuidados você deve ter em cada um desses caminhos bem gente era isso que eu tinha para falar sobre os cuidados espero que a gente tenha tratado aí dos mais diversos pontos que nós entendemos como importantes nesse mundo do desenvolvimento e da integração de sistemas considerando aí toda essa questão do cloud computing e da mobilidade eu vou apresentar um pouquinho da Magic Software para vocês para finalizar a minha palestra aqui a minha participação a Magic Software é um fornecedor global de plataformas de desenvolvimento e integrações de aplicações então nós respiramos 24 horas por dia tudo aquilo que nós falamos aqui nessa apresentação hoje é uma empresa com mais de 30 anos de experiência no mercado desde a sua fundação ela tem uma plataforma de desenvolvimento que é a mesma que nós temos até hoje e vem evoluindo ao longo de todas as mudanças tecnológicas que houveram mas sempre mantendo o mesmo paradigma de desenvolvimento que é um paradigma sem código contamos com mais de 3 mil parceiros no mundo inteiro temos parcerias estratégicas com os principais players mundiais de mercados e nacionais também nós temos diversos parceiros locais falando um pouquinho do paradigma da Magic qual é o paradigma que nós utilizamos hoje nas nossas tecnologias tanto na nossa tecnologia de desenvolvimento quanto na nossa tecnologia de integração que nós possuímos hoje dois produtos são soluções centradas em negócio ou seja o nosso foco é mercado corporativo nós buscamos ao máximo diminuir a complexidade desse cenário de TI para o desenvolvedor ou seja esse é o nosso norte ou seja diminuir complexidades para que você ganhe produtividade ganhe agilidade uma plataforma toda baseada em metadados onde os motores são pré-compilados em cada plataforma e isso dá obviamente a nossa é a possibilidade de ter uma arquitetura escalável então a mesma solução ela pode ser executada em um desktop ou em milhares ao mesmo tempo e também a tecnologia à prova de futuro ou seja o fato de nós não termos que envolver no desenvolvimento a parte tecnológica nos dá uma isenção e um desacoplamento da tecnologia fazendo com que uma nova plataforma amanhã surgindo nós apenas desenvolvemos um módulo de execução para aquela nova plataforma e a solução que você desenvolveu ela não precisa ser revisada revista redesenvolvida para uma nova plataforma e obviamente a questão do multicanal faz parte do nosso do nosso DNA desde de muito tempo sempre fomos multiplataforma multibanco de dados e agora multicanal no sentido de que nós provemos a solução para todos os canais de execução então aqui uma amostra gráfica da nossa arquitetura tanto a nossa solução de aplicação quanto a nossa solução de integração ela executa uma aplicação que vem através de uma IDE então através da IDE eu desenvolvo a solução no repositório metadados que é executado por um por uma por um servidor esse servidor tem aí conectividade com bancos de dados e frameworks tem conectores para as mais diversas aplicações de mercado conectores próprios para falar com SAP com Salesforce enfim com SharePoint com com qualquer aplicação de negócio e uma entrega multicanal no sentido que nós nós entregamos as soluções nativas para os mais diversos sistemas operacionais e também o web podendo também fazer desenvolvimento de soluções híbridas quando nós falamos de um esforço único aqui é só uma mostra para explicar o que nós estamos querendo dizer com isso ou seja a partir do momento que você desenvolve uma interface uma regra que é mostrar um diálogo com o usuário esse diálogo ele 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 recebe aí características específicas de cada plataforma nas mais diversas execuções nativas então eu tenho um esforço único mas um comportamento diferenciado em cada uma das plataformas pelo fato de eu ter aplicações nativas sendo executadas em cada uma dessas plataformas então isso traz um poder porque eu utilizo aquele benefício de ser que o HTML5 tem de desenvolvimento único mas eu não perco a riqueza de funcionalidade que as aplicações nativas me oferecem então eu tenho o melhor dos dois mundos utilizando a solução da Magic então aqui um resumo das nossas ofertas eu tenho o Magic XPA que é o nosso produto que é a nossa plataforma de desenvolvimento Magic XPI que é a nossa plataforma de integração então nós temos um produto especializado em integração de sistemas o Magic MDM que é uma solução completa de gerenciamento de dispositivos móveis para poder fazer todo o gerenciamento que nós comentamos aqui ao longo da apresentação e como parte do nosso portfólio os nossos serviços profissionais que hoje nós prestamos ao mercado tanto para capacitar parceiros e capacitar empresas a utilizar a nossa tecnologia como no desenvolvimento de projetos específicos sob encomenda tanto de integração quanto de aplicações de desenvolvimento mobile principalmente que é a grande demanda atual gostaria gostaria de agradecer a presença de todos aqui assistência a audiência de todos até esse momento novamente agradecer ao Sandro pelo convite aqui para estar participando do ConaCloud espero que vocês tenham gostado da apresentação e que muito do que a gente falou aqui seja útil para que você tome a melhor decisão no desenvolvimento de soluções Cloud Computing e Mobile obrigado e espero revê-los em breve um abraço tchau